Você sabe quais os serviços que são prestados pela contabilidade para a sua empresa? Bom, eu sou Altair Alves, sócio fundador da Soluzione Contábil e vou falar para você nesse vídeo os serviços que uma contabilidade pode prestar para a sua empresa e os serviços que você também está obrigatório a ter. Bom, basicamente a gente tem as assessorias que são contáveis fiscais e trabalhistas. A gente tem um departamento também de societário, que esse departamento societário ele faz todo o processo de construção de empresa, abertura de empresa, faz as transferências, alterações, encerramentos de empresa. É um departamento também bem dinâmico, a legislação muda bastante, apesar que todos os departamentos na verdade a gente tem uma mudança muito grande de legislação. A tua empresa, como qualquer outra empresa, vamos tirar o microempreendedor individual, o MEI. O MEI ele não é obrigado a ter escrituração contábil. Agora, todos os outros, as outras empresas, seja que você tenha uma microempresa, uma ME, ou uma empresa de pequeno porte, ou uma empresa normal, seja ela pequena, média ou grande, você está obrigado a manter a escrituração contábil. E o que é a escrituração contábil? É o lançamento no livro diário de todas as informações relativa a sua empresa, as suas compras, as suas vendas, a sua compra de produtos, né, pra insumos, pra prestação de serviço, pra indústria ou pra revenda no teu comércio. Todas as contas de água, luz, telefone, todas as despesas são lançadas no livro diário. E aí é feito todo um processamento dessas informações, aonde você, depois, confrontando a despesa com receita, você tem um lucro, que é esse lucro contábil. Então, o departamento contábil, ele faz isso. Esse tipo de atividade, qualquer empresa, tirando o MEI, está obrigado a manter. Então, se a tua empresa, ela não mantém escrituração contábil, ela só faz só o fiscal, que é o cálculo de imposto, e a parte trabalhista, que é a entrega das obrigações trabalhistas e a geração de folha de pagamento, você tem uma situação aí um pouco complicada, porque você precisa se regularizar, porque é uma coisa imposta pelo próprio Código Civil Brasileiro. Então, toda vez que você, todos os empresários que têm uma empresa ou pensam em abrir, você tem que contratar essa assessoria contábil, que é obrigatória, é uma prerrogativa do próprio contador. Então, não pode, mesmo uma outra pessoa sabendo fazer, se ela não tiver habilitada com CRC ativo no Conselho Regional de Contabilidade, ela não pode prestar esse tipo de serviço, porque é um serviço exclusivo. Já a assessoria fiscal, ela pode ser feita, não está ligada diretamente ao contador, mas ela pode ser feita por alguém dentro da tua empresa, e a trabalhista também. O que facilita para a pequena empresa, para a média pequena empresa, é a terceirização desse serviço, porque sai realmente muito mais barato, você coloca essa responsabilidade na mão de pessoas que já estão no dia a dia com essa informação, ou seja, a alteração dessas informações acontece com muita rapidez, e você manter esse departamento dentro da tua empresa, às vezes não fica tão viável. Então, é interessante você fazer a terceirização com o escritório de contabilidade, mas você é obrigado a manter um profissional contábil responsável pela tua empresa, independente se você vai terceirizar ou vai manter esse contador dentro da tua empresa, você precisa de ter essa pessoa, porque ela é responsável por essa escrituração contábil, que é obrigatória também pelo Código Civil. Então, basicamente, os trabalhos da contabilidade é isso. Além de algumas contabilidades como a nossa, que a gente presta também alguma assessoria empresarial. A gente ajuda os empresários, não só nessa parte fiscal, trabalhista e contábil, mas a gente ajuda também na questão empresarial, a gente dá dicas de gestão, de marketing, de outras informações necessárias, dependendo do teu segmento, para que você também possa gerir a tua empresa, assim com mais propriedade, com mais conhecimento. Mas os serviços de contabilidade, basicamente, são esses que a sua empresa está obrigada a ter, e você também pode contar com o serviço da Soluzione Contábil, que com certeza vai ser uma empresa que vai te ajudar muito nessa questão. Oriento você a nunca tentar fazer isso, se você é uma empresa pequena, uma empresa de pequeno posto, não tenta fazer isso internamente, porque o custo vai ser muito maior e o risco também vai ser muito maior. Então, você contratando uma assessoria contábil, você está transferindo essa responsabilidade, esse risco, para a empresa que você está contratando e com certeza você vai ficar mais tranquilo para focar diretamente no teu objeto principal, que é o teu serviço aí para o que você abriu a tua empresa. Tá bom? Então, qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail, o nosso e-mail que é o contato arroba soluzionecontábil.com.br ou você pode deixar um comentário no vídeo também que eu vou responder e a gente vai interagindo, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.